Companheiras e companheiros, vim aqui, companheira, pra convidar vocês, companheira, a votar em mim, companheira. Companheiras e companheiros, eu sei, companheiros, companheiras, todos na Adetina, companheira, vão votar em mim, companheira. Então, companheira, companheiros, esquece de mil, companheira, bora mil, bora amanhã do mil, bora fim do mil, esquece, companheira. Pense em mim, companheira, esquece do mil, esqueça do mil, companheira, pense em mim, companheira, vai ter um cestal, companheira. Vou cortar o bolso de família, companheira, renda o Brasil, companheira. Vou dar o cestão pra vocês, companheira, companheiros, vou te ir em mim, companheira. Vou dar o cestão pra vocês, companheira, cestão, cestão.